Asperger, autismo leve ou autismo nível 1? Qual usar? Durante muitos anos era dividido, era separado, tinha síndrome de Asperger e o transtorno autista. Nesse transtorno autista tinham os níveis, né, como moderado ou severo, e tinha a síndrome de Asperger, que é como se fosse o nível 1 hoje em dia. Mas em 2013, com o DSM-5 vindo, esses termos mudaram, principalmente porque Hans Asperger, que foi um médico austríaco, que descreveu pela primeira vez o nível 1, foi um médico que participou de eutanásia nazista. Ele fez experimentos em centenas de crianças nessa época, então ficou uma conotação muito pesada, muito ruim. E então, em 2013, como eu citei pra vocês, no DSM-5, eles tiraram a síndrome de Asperger e incluíram todas as pessoas autistas no mesmo espectro, não no mesmo espectro, mas assim, na mesma nomenclatura, que ficou transtorno do espectro autista, justamente porque espectro demonstra exatamente o que o autismo é. Cada pessoa é diferente, existem os níveis do autismo, mesmo as pessoas de mesmo nível, elas são diferentes umas das outras. E o termo leve, moderado e severo dificulta muito também, porque as pessoas autistas nível leve não são leve. Não tem o autismo, não é, ah, é mais levinho, é mais fácil de ser lidado, então, ah, é pra eles, eles não sofrem, não é isso. Hoje em dia, o autismo tá classificado com uma maneira muito simples e didática, que é autismo nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. O que significa que, não é porque é mais fácil ou mais pesado, ou porque a pessoa sofre mais ou a pessoa sofre menos, não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é, quanto mais suporte, quanto mais ajuda a pessoa precisa, mais pro nível 3. Quanto menos suporte, quanto mais independente a pessoa é, mais pro nível 1. Mas não significa que quem tá no nível 1, não tá sofrendo, não tem dificuldade, não tem desafios, assim como quem tá no nível 3, é uma pessoa que não vai conseguir fazer as coisas, uma pessoa que não vai aprender as coisas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vocês entendem a dimensidade que é, a dimensidade que foi mudar o nível leve pra nível 1, e o nível 3, né, o nível moderado e severo pra nível 3? Olha a importância que isso tem na vida de uma pessoa. saber que o nível 3 é capaz de conseguir fazer as coisas, sim. E que o nível 1 tem as suas dificuldades, sim. Um não diminui o outro. Todos estamos no espectro autista. Todo mundo é autista. A diferença é que uns vão precisar de mais suporte, outros vão precisar de menos suporte. E o interessante, uma das coisas, inclusive, a primeira coisa que eu perguntei pro médico quando a gente recebeu o diagnóstico da Summer, foi, a Summer pode mudar de nível, né, porque antigamente era assim, ah, a pessoa é autista, nível 3, e ok, fechou ali, tua criança nunca vai falar, ela nunca vai ser independente, ela nunca vai aprender, é isso que as pessoas falavam. Inclusive, o médico falou pra mim, ó, não sei se a Summer um dia vai falar, isso vai depender muito de vocês. E ele falou, mas as pessoas podem, sim, mudar de nível. E o interessante, gente, é o seguinte, é, a pessoa, ela pode ser nível 1 em algumas coisas, ela pode ser nível 2 em algumas coisas, ela pode ser nível 3 em algumas coisas. Assim como pessoas autistas, né, nível 3, elas podem ter muitas coisas do autismo nível 1, mas que, no geral, fazem com que elas fiquem, né, nesse nível. Mas elas podem, sim, transitar, não só completamente, como em algumas características, em algumas coisas. Por exemplo, a Summer, quando ela foi diagnosticada, ela tinha lá seus dois neninhos, ela foi diagnosticada com nível 2 pra 3. E hoje em dia, ela é nível 2 pra 1. Em relação ao nível 1, o que ainda falta pra ela? É mais na questão da comunicação, não é nem na questão da sociabilidade dela, porque ela é muito sociável. Ela adora estar no meio das pessoas, ela brinca, ela participa das apresentações do balé, apresentações da escola, ela assiste as aulas, né, ela tá ali bem ativa, mas ainda na questão da comunicação, o que ela fala, o que ela explica, o que ela dialoga, ainda assim, nesse ponto, ela precisa. E como que eu vou saber se é nível 1, se é nível 2, se é nível 3? A melhor dica, conselho que eu posso dar pra vocês em relação a isso, é vocês irem seguindo o marco de desenvolvimento de cada idade. No geral, a criança, nível 1, ela precisa estar seguindo com os marcos de desenvolvimento, ela precisa estar de uma forma pareada com os pares dela. Então, eu pego, por exemplo, a Summer, tem 8 anos. O que uma criança de 8 anos já sabe fazer? Ela sabe, a Summer sabe fazer todas essas coisas? Não, ainda não. Então, ela não é nível 1 ainda. Entende? Então, isso vai ajudar vocês a entenderem. Eu vejo muitas pessoas, acho que hoje em dia tá melhorando nisso, mas assim, uns dois anos atrás, eu via muitos médicos dando diagnóstico pra crianças pequenininhas como nível 1, mas a criança nem falava ainda. Então, se ela não fala ainda, ela não é nível 1, porque ela não é, não tá independente de acordo com a idade dela. Entende? Então, por exemplo, uma criança de 3 aninhos, essa criança de 3 aninhos, pra ela ser nível 1, ela tem que estar falando muitas coisas parecidas com outras crianças de 3 anos. Ah, mas então não é autismo. Não, não tem nada a ver, porque o autismo, gente, o diagnóstico, os critérios diagnósticos do autismo não é a criança não falar, não é a falta da fala. Ela ter dificuldade na comunicação, mas ela pode muito bem, sim, falar. Inclusive, eu, quando era pequenininha, o esperado, né, por exemplo, com 2 aninhos, é que a criança esteja falando ali uma média de 200 palavras, uma frasezinha de 2 palavras, mas eu, com um ano e meio, eu já formava frases longas. Entende? Então, ó, o que passa muito do esperado e o que falta muito do esperado é sinal de alerta. E por mais que eu falasse frases completas, gente, a minha dificuldade na comunicação sempre foi muito grande. Eu não conseguia me expressar, eu não conseguia falar os meus sentimentos, eu não conseguia explicar as coisas direito, eu tinha dificuldade com ironias, com expressões. Então, vocês entendem que vai muito além do que só uma fala, do que só, sabe? É algo, assim, mais profundo. Então, nesse vídeo, vocês aprenderam que o ideal é vocês usarem o termo autista nível 1 de suporte. Ficou alguma dúvida em relação a esse assunto aqui pra vocês, gente? Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e até o próximo. Tchau!